Fala meus amigos, beleza? Vinas aqui que vos fala, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui pessoal, é um vídeo informativo, um vídeo talvez esclarecedor, é pra aquela galera que pretende aí ter um videogame destravado, pretende de repente fazer uma reversão, abdicar aí do aparelho que está atualizado e voltar pra uma versão de firma talvez explorável. Então, de repente esse vídeo atende esse público que ainda tem essa dúvida, porque eu vejo que existem muitas dúvidas, apesar de eu ser bem esclarecedor em alguns vídeos que eu trago, lives, etc. A dúvida ainda meio que paira no ar, quando o assunto é PS4, nada republicano, né? Carinhosamente apelidado aí por nós aqui do canal Exposão do Game. Tá? Fica nesse vídeo aí, já sabe, likezão de respeito, se inscreva no canal e ative aí o sino de notificações. Filmes, séries, canais, já sabe, é lá com o Ruivo, da RV Informática. Fecha com o cara, pede seu pacote promocional, o link vai estar aqui na descrição. Rapaziada, vale a pena adquirir aí um PS4 nada republicano 2024, né? Já super atualizado esse vídeo, foi até um inscrito que me lembrou isso. Você não vai trazer vídeos sobre se vale ou não vale a pena, né? Porque o pessoal tá com dúvida e tal, muito obrigado aí. O Paulo, tá? Mandou pra mim lá no Instagram. Valeu, Paulo, tamo junto. E eu falei, realmente, eu sempre trouxe, né? Se você pegar as playlists do canal, tem muito vídeo relacionado a vale ou não vale a pena, né? O videogame destravado, no presente momento, né? Fiz 2022, 2023, 2024. 2024 agora, se não me engano, eu fiz, só que até a versão de filme é 9.00. Agora já estamos na versão 11, né? Então é bacana, né? O vídeo fica até um pouco longo, recheado de informações aí pra aquela galera que ainda tem a dúvida, né? Relacionada a isso. Se vale ou não vale a pena, eu vou estar dizendo aqui a minha opinião. Claro, a minha opinião é mediante a fatos, né? Que ocorrem aí com o aparelho, né? Comportamentos do videogame quando ele está com o exploit, né? Erros, problemas, coisas bacanas, legais ali que talvez você possa aguçar ali a sua vontade de querer ter, né? O seu desejo de querer ter hoje o game destravado. Enfim, então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou pra cá, pra nossa tela do nosso PS4 Nada Republicano. Esse aqui é o meu PS4 na 11.00. Eu também tenho o PS4 aqui destravado na 9.00. É uma maravilha, tá? Pra começo de conversa, vocês estão vendo aqui uma pastinha chamada Retro, tá? Aqui eu posso colocar jogos Retro, jogos de Super Nintendo, jogos de Play 2, de Mega Drive, Arcade em geral, tá? Sem limitações. Game Boy Advance. Enfim, é Saturno, só que não tá aqui. Depois eu trago alguns tutoriais aí específicos, né? Play 1. Ó, tem jogo de Play 1 também. Então é muita coisa, né? Assim, a parte Retro do console, ele acaba englobando bastantes opções, né? Play 3 não funciona. Não adianta. Mas não tem, não, no Play 3 não funciona, né? Não pegue um PS4 destravado achando que você vai rodar Playstation 3, que não vai rodar. Você vai se decepcionar, tá bom? É, referente aí a emuladores, né? Tem o Retro Arc, tem também o Batocera. A instalação do Batocera é um pouco complicada. Na 9.00, tem vídeo aqui no canal. Posso até deixar aqui no card como recomendação pra você colocar o Batocera no seu PS4. Na 11 o Batocera não funciona muito bem, porque você tem que estar ali basicamente inserindo um sistema operacional, que é o Linux, né? Ele é o sistema operacional modificado, né? Pra poder, uma plataforma pra te entregar esses jogos aí, é, Retro. E aí você consegue ter uma experiência bacana com o Dreamcast, com o PSP, pelo Batocera, não por aqui. É pelo console, né? Você vai estar emulando ali um outro sistema. Então é um pouco diferente, tá? O FreeBSD do PS4, ele tem limitações. Então você não consegue, por exemplo, ter um bom aproveitamento de jogos de PSP aqui e de Dreamcast. E nem de Nintendo 64. Coisa que no Batocera, cara, Nintendo 64, PSP e Dreamcast estão impecáveis, né? Mas, infelizmente, em algumas versões de aparelhos na 11, não funciona. Devido a essa dificuldade, né? Referente a soft bridge de cada máquina. Então, assim, infelizmente, eu ia trazer até um tutorial aqui, do Batocera na 11, mas pra mim trazer. E aí, uma determinada galera que tem uma soft bridge X ter sucesso. Outra determinada galera que tem uma soft bridge Y não ter sucesso. Outra, às vezes, pode ser que precise recriar o banco de dados e dê um problema no console. Eu prefiro, quer saber? Eu prefiro não trazer. Então, quem tá na 9.00 pode desfrutar do Batocera, porque não tem mistério. Na 9, qualquer soft bridge faz o Batocera funcionar lindamente, tá? Um excelente emulador, né? E uma plataforma muito recheada de jogos. Tá bom? Mas, enfim, já passando aqui pra parte aqui de jogos, né? Do PS4, vocês veem que tem muita opção. Então, basicamente, a biblioteca aí de jogos de PS4, ela deve contar com, não sei, talvez 5.000 jogos ou até mais, né? Então, é muita coisa. É muito jogo. Jogos triple A's. Jogos indie. Tá? É muito jogo que você vai ter pra jogar. Ao menos que você seja milionário, jamais você vai comprar tudo isso de jogo para o seu PS4, se ele não tiver destravado, né? Se você tiver aí com o seu PS4 ali, travadão, atualizado, né? Na última versão de firmware. Então, é muita coisa. E aí, você pode também fazer a instalação de DLCs. Você pode também fazer a instalação ali de patches. De repente, um patch que contém uma melhoria específica, né? Daquele jogo. Enfim, DLCs ali, que geralmente são pagas, né? Tem um custo muito alto ali no console nativo. Aqui você vai baixar de graça e vai jogar, cara. É show de bola. Você também pode usar Homebrews. Homebrews são aplicações desenvolvidas por terceiros, né? Os desenvolvedores ali do cenário PlayStation. Então, tem aplicação ali pra caramba, cara. Aqui vocês podem ver, ó. Aqui tem muita opção. Você pode modificar, colocar ali uma cara específica no seu jogo. Vocês podem ver que aqui tá diferente, ó. Vocês podem ver que tem aqui um PlayStation 4. Aqui, o ícone do jogo tá dentro de um PlayStation 4 FAT. Isso aqui eu modifiquei através de uma Homebrews, que é o Icon Mask, tá? Aqui tem muita opção, pessoal. Tem aqui o PS4 Explorer, que você utiliza pra fazer transferência de arquivos de jogos, tá? Tem o PS4 Temperatura, que você faz a regulagem ali da sua fã. Podendo deixar o console mais frio, mais geladinho. Tem aqui cheats. Pra quem curte aqui cheats, você pode tá utilizando ali cheats, cara. Trapaças, né? Nos jogos. Munição infinita, vida infinita, dinheiro infinito e por aí vai. Tem também uma free shop aqui, que é GameBattle. Essa free shop, você consegue baixar alguns jogos gratuitamente, diretamente do console. É só você ligar a internet e ser feliz. Ah, mas calma aí. Falando em internet, eu não posso ligar a internet no console. Claro que você pode. Tem maneiras de você ligar a internet e ficar protegido o console e não atualizar. Eu já ensinei isso aqui em vídeo. Já cansei de falar. Aqui no card, um videozinho, se você ainda não viu, tá que é muito importante você bloquear as atualizações do console. Assim, nem com reza braba o teu console vai atualizar. Mas nem tudo são flores, não. Né? Se o pessoal, de repente, tá achando que tudo é maravilha. Pô, Vinas, tu só falou aí de retrô e falou de jogos, DLC. Cara, eu tô querendo pegar um videogame destravado. Calma, pensa direitinho, com cuidado. Porque nem tudo também são as mil maravilhas. Primeiro que você vai contar, né, com um exploit. O exploit, ele é o quê? Ele é um corpo estranho dentro do aparelho. É um pedacinho de software que você vai estar inserindo no aparelho pra confundir ali o núcleo do sistema, porque existe ali uma vulnerabilidade. Então esse exploit, ele vai trabalhar em cima dessa falha, dessa vulnerabilidade. Fazendo o videogame se tornar desbloqueável, né? E aí você vai conseguir fazer tudo isso que eu ainda até então tava falando, né? Jogos, retrô, etc. Homebrews. Mas esse exploit, ele não é permanente. E é o que o pessoal não entende e fica perguntando. Mas depois que eu desligar o videogame, os jogos, eles vão sumir? Não. Os jogos, eles ficam aqui. Só que eles ficam com um cadeado, rapaziada. É, fica um cadeado. E você só consegue liberá-los depois que você insere novamente o exploit. Esse exploit varia, dependendo da sua versão de firma. Tem aparelhos com versões de firma muito antigas, né? Ali, 5, 6, que você consegue inserir esse exploit pelo navegador de internet. Já na 9.00, esse exploit entra ali pela USB do console. Existe uma falha na USB, tá? Você coloca ali um pendrive com o arquivo exfetchxpico. Através do navegador, também você insere ali a carga do Gold Rain. Basicamente, é o habilitador ali de homebrews e jogos para o PS4. Recentemente, na 11.00, essa falha é pela saída de internet ali, né? Do cabo de rede, né? Fica atrás do console, né? E isso aí que tá dando o que falar, porque não são todos os aparelhos que têm essa facilidade, né? Pra inserir esse exploit. Existe uma limitação de acordo com a softbridge de cada aparelho. Existem três softbridge, né? Que é o softbridge Baikal, o Belize e o Eolia. Também existem outros tipos de softbridge. Baikal B1, Baikal B0 e por aí vai. Belize B0, B1. E isso acaba confundindo um pouco a rapaziada aí. Porque, assim, não adianta só estar na versão de firma 11, né? 11.00. Precisa também ter um aparelho que seja compatível ali com desbloqueio para ter um sucesso imediato. Já que esse exploit demora para entrar, né? Cerca de 2 a 5 minutos, né? Às vezes não vai de primeira, né? Isso acontece em algumas versões anteriores também, tá? Mas talvez agora seja um pouco mais complexo, né? Porque você precisa de um computador. Você precisa ali de uma plaquinha, né? De uma Arduino para também fazer esse processo. Uma Raspberry Pi. Fiz recentemente também um tutorial aqui de uma Look Fox, né? Então você precisa fazer isso para você ter o seu aparelho ali desbloqueado, tá? Às vezes que você prepara todo esse ambiente, você só precisa estar conectado para fazer o auto desbloqueio. Se você estiver utilizando essas plaquinhas aqui, tá? E também, claro, a configuração aí é PPPOE. Tudo isso eu falo aqui em vídeo. Se você tiver alguma dúvida, foi um novato, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, vai ter links aqui. Você dá uma pesquisada no canal aí, dá uma maratonada que você vai encontrar qualquer tipo de informações sobre esses desbloqueios. E também, rapaziada, tem a questão do kernel panic, né? Que talvez seja uma situação que as pessoas têm medo, né? O kernel panic, ele na maioria, esmagadora das vezes, ele não causa nenhum dano ao seu aparelho, tá? Ele é uma defesa do núcleo do sistema, né? E justamente por conta ali do exploit, né? É nessa resposta que o núcleo do sistema, ele dá. Porque ele entra em conflito. A gente poderia, de repente, comparar com o corpo humano, né? O seu corpo humano, quando ele recebe ali um vírus, o seu sistema imunológico, ele tenta expulsá-lo, né? Ele, de qualquer maneira, trabalha para expulsar esse vírus. No videogame é a mesma coisa, né? Existe um núcleo pensante, então ele tenta jogar fora aí, expulsar esse exploit, porque ele acha que é um corpo estranho. É alguma coisa ali que ele não foi arquitetado para se trabalhar. Então ele tenta expulsar e, geralmente, acontece esses errinhos aí, esses pânicos de kernel, né? Que são os pânicos de núcleo do sistema, né? Na maioria das vezes, isso não vai dar em nada. O seu jogo, ele vai dar tela preta, vai travar, vai congelar e vai reiniciar, tá? Isso aí eu falo para o pessoal não se assustar. Mas existe, sim, claro, uma pequena porcentagem de chance de videogame brincar, de videogame também, de você precisar reconstruir ali o seu banco de dados. Se você precisar recriar o banco de dados, os jogos somem. Isso porque todas as aplicações e jogos, elas são modificadas por terceiros. E o sistema, ele precisa fazer uma recriação do banco de dados, ele identifica aqueles jogos ali como nada, né? Ele não entende o que é aquilo ali, né? Ele precisa ali, olha só, não sei o que é isso, né? Não identifico nada disso aqui como nativo do aparelho. Então o que ele faz? Ele fica no seu HD, né? Os jogos continuam sendo armazenados ali, mas você precisa fazer um procedimento que é um rebuild, né? Precisa fazer eles aparecerem novamente. Existem métodos que eu fiz no passado. Naturalmente eu vou ver se eu trago um vídeo mais atualizado sobre isso, que é bem importante. Já vi o pessoal estar com algumas dificuldades aí, né? Está na minha lista de vídeos isso. Na questão do jogo online, né? O pessoal fica com aquela dúvida também. Dá para jogar online? Não dá nativamente não. Então, existe agora possibilidades de você jogar online. Existe desde a 9, né? Possibilidade de você jogar online via LAN. Você faz ali uma configuração, abre as portas do seu roteador, instala uma homebrew específica e joga online via LAN, pessoal. É... via local, tá? É semelhante, inclusive, ao que a rapaziada na época do 360, lá em 2009, quando aconteceu um super banimento do Xbox 360, o pessoal, né? Estava marcando para jogar ali via local, né? Então, a galera se reunia, né? Era bastante. A gente marcava no MSN. Bom e velho MSN, quem aí lembra? E jogávamos online, né? Os excluídos, né? Os banidos. Era bem interessante. Semelhante acontece aí com o PS4, né? Não nativamente, né? Então, esquece. Se você pretende ter um jogo de bloqueado, esquece aquele bate-papo em grupo lá com seus amigos, esquece que não vai dar, meu amigo. Já era. Não dá. Se é um vídeo que vale a pena você ter um PlayStation 4 nada republicano, precisa falar do preço, né? As coisas aqui, muito importante, preço. Olha, o videogame, quando ele está numa versão de firmware ali, 9.00, a galera tende a pedir mais, né? Porque o aparelho na 9.00, ele é super estável. Inclusive, você consegue também fazer o uso ali de uma plaquinha Arduino menor, de um custo bem mais baixo do que a Luke Fox e a Raspberry Pi. E a proposta é basicamente a mesma, né? Auto desbloqueio. Então, o pessoal, geralmente, que tem o PlayStation 4 na 9.00, pede um pouco mais, né? O valor ali, mais ou menos, um Pro ali, batendo na casa dos 3.000, né? 2.500 a 3.000. Um PlayStation Fat ali, na casa ali dos 1.800. Vigilin 2.000, por aí. Tá? Mais ou menos a faixa de preço. Vou falar também em videogames destravados, em preço. Estava falando para vocês do nosso grupo de rifas, que vai estar recebendo uma enxurrada de aparelhos na 9.00. Então, clica já aqui no link. Vai estar fixado no primeiro comentário. E participa lá no nosso grupo de ações e rifas lá. Quem sabe você pode aí ganhar. Já estamos indo para a 54ª ação, cara. E aí, meu irmão, se você jogar um numerozinho, já está concorrendo. E aí, tu pode ganhar um videogame desses aí, que é inflacionado pra caramba, né? É super caro. Os videogames na 11.00 também estão com um precinho já elevado. Tenho notado que alguns já estão aí acima da caixa dos 2.000 reais, tá? O Pro também, né? Um do PlayStation 4 Pro, talvez o mais buscado, por se tratar de um hardware mais parrudo, né? Ele acaba também sendo um pouco mais caro na casa ali dos 2.500 a 3.000 também, mesmo estando na 11.00, né? E aí, é aquele negócio. Com a Soul Breed compatível ou incompatível. Bem, eu acho que eu falei tudo e mais um pouco sobre o console aí. Nada é publicano, né? Agora, se você quiser saber um pouco mais coisas aí detalhadamente, eu lhe convido, claro, a conhecer o canal Exposão do Game, a maratonar os nossos vídeos que tem só detalhe aqui. Tem muita coisa bacana que você vai encontrar. Tutoriais, informações, notícias e tudo mais. E o vídeo foi esse aí. Já sabe, aquele likezão de respeito. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho